Colocou essa bola na área, afastou o zagueiro, sobrou para o Inter, efeito! Gol! Internacional chegará com Gabriel, camisa 2! Na jogada pela ponta, Damião colocou essa bola na área, falhou a defesa do São Luís de Juiz, lateral direito, Gabriel apareceu para colocar a bola na rede! Trave, toque de cabeça para o meio da área, Gabriel! Gol! Da área, pegou muito bem o rebote, o Fábio chegou a tocar na bola, mas ela foi morrer no fundo do gol do Cruzeiro! Gabriel, uma pedrada de fora da área, está fazendo festa o torcedor do Internacional, está fazendo festa os jogadores do Inter em campo!